Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi minha experiência estagiando num consultório de fonoaudiologia. Foi uma experiência muito boa, eu aprendi muita coisa. Apesar de quando eu estava estagiando, eu estava no segundo período, estava cursando o segundo período, eu tinha muito pouco conhecimento, eu não sabia nada, era calor ainda, mas foi muito bom eu ter feito o estágio. Porque eu vi a fonoaudiologia de uma forma prática. Enfim, vocês vão conferir tudo isso hoje, no vídeo de hoje. Antes de eu começar o vídeo aqui, eu tenho uma página no Instagram, chama arroba fono por amor, e lá eu compartilho um pouco da fonoaudiologia, um pouco do meu conhecimento da fonoaudiologia, as minhas experiências como estudante. Estou lá de segunda a sexta, estou sempre presente. No final de semana que eu tiro para descansar, mas segunda a sexta eu estou lá firme e forte compartilhando com vocês conhecimentos relacionados à fonoaudiologia. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Enfim, vamos direto ao vídeo, que é falar da minha experiência com a fonoaudióloga. Muitas pessoas perguntam assim, como é que você conseguiu o estágio, Ariel? Que é muito difícil, mando mensagens para várias clínicas e as clínicas não estão aceitando estagiário. Realmente, nessa época de pandemia, é muito difícil alguma clínica aceitar um estagiário, né? Porque é muito complicado, é aglomeração. Eu consegui esse estágio primeiro, graças a Deus, né? Porque Deus que preparou esse estágio para mim. Mas eu tive uma ajudinha. O meu pai é fisioterapeuta e ele tem contato com várias fonoaudiólogas, né? No meio de trabalho dele. Ele atende home care e ele conseguiu esse estágio para mim com uma das fonoaudiólogas com que ele trabalha. Ele nos apresentou, me apresentou para fono. De início, eu ia lá só para passar um dia inteiro com ela para ver como que era a fonoaudiologia na prática. Mas aí ela fez a proposta de estágio e eu fiquei super feliz. Para começar, o meu estágio era toda quinta-feira na parte da tarde. Eu tinha que estar no consultório por volta das uma hora e saí de lá seis horas da noite praticamente. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu vou colocar aqui do lado, é um videozinho meu. Talvez a resolução vai estar péssima. Eu estava com essa blusa social que eu coloquei. Porque nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu fui de social, gente. Toda chique, porque eu queria causar boa impressão. Ela me emprestava o computador dela. E às vezes ela pediu para eu pesquisar alguma coisa para ela, adiantar algumas coisas de algum paciente. E às vezes, por exemplo, o próximo paciente que vinha para ela era um paciente de linguagem. Aí ela falava para eu procurar algum artigo de linguagem para eu poder assistir a sessão e ter mais ou menos noção do que estava acontecendo. Como eu estava no primeiro, segundo período ainda, então eu não tinha muita noção de linguagem e tudo mais. E era basicamente assim que eu ficava, mexendo no computador, pesquisando alguma coisa antes de uma sessão. Importante, né? A maioria dos pacientes que ela atendia lá era linguagem, voz e mió, disfagia. A maioria eram nessas especialidades. E em home care ela atendia bastante disfagia. Gente, essa segunda foto das minhas primeiras semanas lá no consultório era uma semana de adaptação. Sabe? No comecinho foi adaptação. Porque eu estava meio perdida, que eu não sabia como funcionava de fato a rotina. Ficava numa sala separada da Fono, porque nem todas as sessões eu poderia acompanhar, né? Tinha algumas sessões que eu não podia e já outras eu podia. Essa daí é a sala da Fono Geóloga. Tinha até o computador dela ali. Ai, gente, uma graça de sala. Tinha uma maca, uma mesa, uma cadeira, tinha uns instrumentos de trabalho, alguns brinquedos, né? Porque como ela atendia a linguagem, então tinha bastante brinquedo. Agora a terceira foto, que é essa daí, que eu tô com a touquinha e a máscara. Tô apaixonada. Eu tenho esse conjuntinho até hoje de touca, de máscara. Uma coisa assim que eu vou guardar de recordação. Como vocês podem ver, eu tô de jaleco também. Ela me deu um jaleco, gente. Meu Deus! Ela me deu um jaleco, me deu essa touquinha, me deu essa máscara. Por quê? Máscara porque nós estamos em tempo de Covid. Então ela me presenteou, eu fiquei muito feliz. Porque eu me senti muito especial, assim. E recebeu super bem, desde o primeiro dia até o último, enfim. E aí tinha algumas sessões que eram necessárias, né? A touca, e a máscara sempre usava, né? Mas a touca, algumas sessões eram necessárias. Jaleco, nem todas as sessões eram necessárias. Por exemplo, com criança, às vezes as crianças têm medo de pessoas que usam jaleco. Quando o profissional tá com jaleco. Mas aí eu tava na sala onde eu ficava, né? No consultório onde eu ficava. E aí eu tava mexendo no computador, separando alguns materiais. Eu tava de jaleco e coloquei essa touquinha aí pra tirar a foto. Eu lembro que eu usei essa touca pra assistir. Chegou uma paciente de voz lá pra fono. E aí eu fiquei assistindo a ela. E com a touquinha. Mas, gente, muito bom, né? Inclusive, nessa sessão de voz, a fono, a Shalini, né? Que é a fonoaudióloga que eu acompanhei. Ela usou laser. E foi muito legal, que eu nunca tinha visto a aplicação de laser. Eu só tinha ouvido falar. Mas era muito, assim, muito cru ainda na minha mente. E ela me explicou o que tá fazendo aqui e lá. E foi muito, 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 muito bacana. Enfim, a fono é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Por isso que eu falo que foi bom ter feito o estágio. Mesmo estando no início da faculdade. Por quê? Porque abriu muito minha cabeça. Abriu demais. Eu vejo o quanto a fonoaudiologia é, sim, abrangente. E mesmo a gente estando no curso, a gente não tem noção disso, não, minha gente. A gente não tem noção do quão grande é a fonoaudiologia, do quão extensa é o curso, né? Esse videozinho que eu coloquei aí pra vocês verem. Eu coloquei no jaleco. A minha rotina era assim. Eu chegava, falava boa tarde pra recepcionista. E eu sempre perguntava assim, ah, a fono chegou? Quando chegava eu ia lá conversar com a fono, mas quando ela não tava, quando eu tinha chegado antes dela, eu já ia direto pra minha sala, já preparava. Tinha dias que eu chegava na sala dela, dava uma organizada também. E era assim minha rotina. Aí, eu vestia o meu jalequinho, arrumava esse óculos, colocava um óculos também. E era na sala onde eu ficava quando eu não podia assistir a sessão. Então, geralmente, eu ficava nessa sala. É uma sala vazia porque, como estamos em Covid, cada dia é um profissional que atende. Tem dia que é a fono, aí, em outro dia, era o pediatra, aí no outro psicóloga, aí no outro médico. Enfim, era assim que funcionava. Mas eu gostava demais, então, uma sala só pra mim, porque eu ficava mais à vontade e dava pra eu focar, né? Quando eu tinha que preparar alguma coisa que ela pedia. Então, era muito bom. Gostei bastante dessa experiência. A próxima foto que eu vou colocar aí é de um filtro no Instagram. Gente, isso aí são de dias variados, tá? Não é no mesmo dia, não. Isso aí é outra quinta. Eu fazia meu estágio toda quinta-feira, né? Tava com jaleco também. Tentava ao máximo ficar de jaleco. Claro que tinha sessões que eu não usava jaleco. Tirava o jaleco, mas eu tentava ao máximo ficar de jaleco. Pra as pessoas da recepção também verem que eu era de estagiária, né? Também uma coisa muito legal do estágio era o lanche. A hora do lanche. Tinha uma vendinha, assim, do lado. Aí a gente encomendava salgados lá, né? Afono. Olha pra você ver. Eu fui... Esse estágio foi tão de Deus que eu tinha alimentação inclusa. E eu também recebia um valor pra ajuda de passagem. Então, assim, foi muito bom esse estágio. Eu não pagava nem passagem. E eu também recebia alimentação. Então, era um lanchinho muito gostoso. O que me marcou desses lanches era um cachorro quente assado que vendia. Meu Deus! Esse cachorro quente é uma delícia. Dá vontade de voltar lá só pra comprar esse cachorro quente. Tinha paciente que eu poderia assistir, né? O atendimento. Aí eu entrava com ela na sala. Ficava quietinha lá. Só escutando o que ela falava, as orientações do paciente, as manobras, enfim. Era muito, muito legal. Eu coloquei aí um vídeo pra vocês mostrando a sala onde eu ficava. E era muito legal. Aí tá a mesa. Ficava na mesa. O computador. Ela que me emprestava esse computador. Era dela. A chave do carro tá ali e era dela. Porque às vezes ela me mandava buscar alguma coisa no carro, né? Um aparelho que ela precisaria como paciente. Essa não é a sala da Fona. A sala da Fona é outra que ficava no final do corredor. E tinha muito brinquedo. Principalmente pra pacientes de linguagem. Eu cheguei a acompanhar alguns pacientes de linguagem. E era muito legal porque era um atendimento muito dinâmico. E essa era a sala onde eu ficava. Então tinha duas cadeiras na frente. Eu ficava sempre mexendo no computador. Agilizando alguma coisa pra ela. Às vezes ela mandava eu ler algum artigo. E algum artigo relacionado com a sessão que ia ter. O bom é que quando eu entrava na sala eu já tava ciente de os procedimentos. E só via ela, né? Fazer os procedimentos no paciente. Esse jaleco é de manga curta. O que a Fona me deu é de manga longa, né? Cheio de detalhezinho. Maravilhoso. Esse jaleco é de manga curta que meu pai me deu na época. Meu pai me presenteou. A gente até abordou aqui, né? É fonoaudiologia, Ariel, Laiane, Sebento. Onde eu vou colocar o nome todo? Porque meu nome é muito grande. Eu tirei essa foto pra registrar, né? Eu amo registrar momentos. Pra mim, momentos tem que ser registrados. Pra gente lembrar, pra gente recordar, né? Pra gente ver a nossa trajetória. Porque é muito importante. Toda sala tinha uma pia e uma saboneteira, né? Pra colocar sabonete na mão. E também papel pra enxugar. Por quê? Porque é questão de higiene, né, minha gente? Assim que eu acabava de atender algum paciente, ia lá, lavava a mão. Antes de atender o paciente, lavava a mão. Antes de tocar o paciente, lavar a mão. Álcool em gel também tinha na sala, na mesa, pra gente passar. Antes de atender paciente, depois de atender paciente, durante a sessão, durante o atendimento. Então é muito importante a questão da higienização no consultório. Lembrando que eu não saía na rua com jaleco. Era só dentro do consultório. Usava dentro da sala, dentro do consultório mesmo. Quando eu ia embora, eu guardava, dobrava e colocava na minha bolsa e guardava. Gente, não poderia faltar, né? A foto com a Fono, que eu fiz o estágio, a Charine. Eu tenho um carinho por ela, não só como Fono, que me deu a oportunidade, mas como pessoa, como mulher de Deus. Ela e meu pai são muito amigos e creio que eu e ela também somos muito amigas. A Charine me deu essa oportunidade e eu não poderia esquecer disso. Então eu deixo aqui meu agradecimento pra ela. Muito boa essa fase que passamos juntas e creio que vai ter muito mais futuramente, né? Quem sabe trabalhar juntas algum dia. A última foto que eu queria mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Que eu tenho muita fotinha pra mostrar de estágio, de como foi, né? Minha experiência na clínica. É essa fotinha aí que eu tô toda coloridona de Minnie. Era o dia das crianças. Era o dia das crianças na clínica. E a gente tava comemorando. A Fono comprou várias lembrancinhas. E foi muito, 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 muito gostoso esse momento. Aí ela comprou essa vestimenta aí pra chamar a atenção das crianças, né? De certa maneira, eu comprei esse arquinho pra eu colocar de Minnie. E foi muito legal. Foi um momento, naquele dia, só atendemos crianças. Não atendemos adultos, só crianças mesmo. Porque o intuito era comemorar o dia das crianças. Aí pra cada atendimento entregava uma lembrancinha. Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência como estagiária. Lembrando que esse estágio não foi o estágio obrigatório, né? Foi apenas um estágio opcional. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar. Fala o que você achou. E me responde se você tem vontade de fazer um estágio assim como eu fiz. Ter essa experiência como eu tive, enfim. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.